Música Hoje eu peguei o Vic A para provar, é uma vinícola do Chile, a denominação de origem é Cachapoal Valley. Aqui você pode ver que a cor dele é um rubi, você pode perceber por um tom mais terroso que tem madeira nesse vinho. Quanto menos transparente é a cor, provavelmente o vinho foi feito com uma uva com casca mais grossa, como o Cabernet Sauvignon por exemplo. No caso, o Vic A é feito com três uvas, Cabernet Sauvignon com maior percentual, o Cabernet Franc. E o Cabernet Franc. Daqui você já consegue sentir que ele é bem aromático, né? E quando você aproxima o nariz, você percebe notas de groselha, frutas vermelhas, especiarias, baunilha e um pouco de tabaco também. Na boca ele é bem tanínico, também frutas vermelhas maduras, ele não é muito ácido, eu diria que ele é mais tanínico do que ácido. Dicas de harmonização, vai bem com carnes vermelhas. Eu recomendo bastante esse vinho para uma ocasião especial. Vamos conhecer um pouco então da vinícola no Chile, a Vicky? Alexander Vicky, um empreendedor norueguês, quis criar um vinhedo excepcional em 2004. E para encontrar o melhor terroir, contratou diversos profissionais sob a liderança de Patrick Valletti. Fizeram estudos minuciosos de terrenos em toda a América do Sul. Terroir é um conceito muito importante. É a somatória do tipo de solo, da inclinação do terreno, do grau de luminosidade, da latitude e longitude, quantidade de chuvas, vento e brisa marítima, entre outras influências que expressam no vinho as características únicas daquele espaço. Em 2006, adquiriu 4 mil hectares no Chile, no Vale de Mila Rui. Essa região é propícia para a produção de vinhos tintos, por ser uma região quente. A intenção da Vicky é produzir o melhor vinho e se utiliza de alta tecnologia para entregar um vinho elegante, complexo, equilibrado, entre frutas vermelhas e madeira. Patrick plantou na vinícola Cabernet Sauvignon, Camerner, Cabernet Franc e Syrah. Ele acredita que as misturas de uvas agregam complexidade aos vinhos, por exemplo, aromas de violeta, que a uva Syrah adiciona. A Vicky fica a 170 quilômetros de Santiago. Acompanhe o mapa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.